MÚSICA 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 Quando chega a noite E você pode chorar Luz no tom Do desesperado MÚSICA MÚSICA Pra quem precisa Euiousarei e tu na lanterna Vou te esperar, ver se não vai demorar A noite nunca, a vida cura, já não importa Basta poder te ajudar, são as minhas caladas Deixa fazer parte, que eu sou agora Mas ainda sem me ligar, eu falo a pena Salvo cá, tô te esperando, ver se não vai demorar A noite nunca, a vida cura, já não importa Basta poder te ajudar, eu tô na lanterna Nos abogados, tô te esperando A noite nunca, a vida cura, já não importa A noite nunca, a vida cura, já não importa A noite nunca, a vida cura, já não importa A noite nunca, a vida cura, já não importa A noite nunca, a vida cura, já não importa